Agradecemos Mestre Jesus a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber o auxílio do alto dos trabalhadores desta casa na espiritualidade e que possamos todos nós apreendermos ao máximo todos os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na tarde de hoje Obrigado mais uma vez pela oportunidade que assim seja Mestre Jesus em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso Que assim seja Sueli Uma boa tarde para todos nós dando sequência ao nosso estudo da tarde Sempre um prazer enorme estudar o espiritismo junto com os amigos encarnados e desencarnados A gente tem um ganho enorme nessas nossas tardes aí de terça-feira E nós estamos num capítulo que é muito é um capítulo que faz assim um carinho muito grande no nosso coração Porque todos nós gostamos de atenção, todos nós gostamos de carinho, de um colinho Quem não gosta disso, né? E saber que a gente tem o colinho de um espírito superior é bom demais É muito bom Mas antes da gente entrar nesse capítulo do Anjo da Guarda, nós temos ainda duas questões aqui Sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas Quando às vezes a gente fala em espírito familiar, não significa que seja um membro da nossa família desencarnado Nós temos muitos amigos na dimensão espiritual Nós temos amigos de outras vidas, né? Porque nós somos imortais Então nós não fomos criados agora O nosso nível de evolução já mostra que nós já passamos por muitas encarnações Porque o espírito, ele é criado por Deus, simples e ignorante E nós não estamos com essa ignorância toda das leis de Deus, das coisas, da ciência A gente está num nível de evolução que mostra que já tivemos muitas outras encarnações E nessas tantas encarnações que nós tivemos Tantas personalidades que nós vivemos e que morreram Porque as personalidades morrem A individualidade é que fica Porque a individualidade é a alma A personalidade é o homem Aí está lá no evangelho que o homem só morre uma vez Realmente, o homem não morre duas vezes E ele morre Morre aquele homem, aquele ser Espírito, corpo e matéria Aquela junção ali, aquilo ali de uma encarnação para outra Deixa de existir Morre aquela personalidade Ela não retorna mais A individualidade é que se emancipa daquela organização física Que morreu E leva o perispírito com a mesma imagem, com o mesmo modelo Que usou no corpo físico Ele guarda essa aparência Para que até a próxima encarnação Quando nova aparência ele terá Porque ele terá nova personalidade Ele será uma outra pessoa Não é não a mesma pessoa É o mesmo espírito Mas num corpo diferente Que não tem nada a ver com a outra encarnação dele Então é como nós vemos Zé Manel gostava muito de dar esse exemplo Porque ele é muito bom Se colocarmos aqui Vários recipientes com refrigerantes De ou não De refrigerantes Um cheio Uma garrafa de Coca-Cola Tirarmos essa Coca-Cola Passarmos para a garrafa de Fanta Passarmos para a garrafa de limonada De limão Não vai deixar de ser Coca-Cola Porque mudou de garrafa A garrafa é a personalidade É a pessoa, digamos E o espírito é o líquido Que continua de encarnação em encarnação De garrafa em garrafa Mudando Mudando de recipiente Sem deixar de ser ele mesmo Então a individualidade Se separa da organização física Que morre Com a organização física Morre a pessoa A personalidade E o espírito se emancipa Entra na dimensão espiritual Como individualidade Energia que é Até a próxima encarnação Quando ele vai então mudar de aparência Mas aquela Continua sendo sua Ela vai permanecer Ela vai permanecer no seu arquivo mental Ninguém mais vai ter essa aparência Ninguém mais vai ocupar essa personalidade Vai ter essa personalidade E se o espírito necessitar De se fazer visível Para um grupo que o conheceu Com determinada personalidade Como uma pessoa Ele vai tomar aquela aparência Porque aquilo está no arquivo mental dele Ninguém vai ter essa aparência São individualidades também na matéria Mas a essência Que é o espírito Que é a energia Esse é imortal E a cada encarnação Ele vai adquirindo experiências Então com essa evolução Nossa Que nós apresentamos agora Nós já vivemos muitas vezes Nós tivemos muitas personalidades Já de cada Cada encarnação Uma E fizemos Tivemos um núcleo familiar Fizemos amigos Fizemos Tivemos colegas De trabalho Com a nossa profissão Os nossos vizinhos De rua De prédio Então Nós tivemos Muitas relações No mundo Sociais Ocupamos Fizemos parte De grupos sociais De instituições E isso tudo Faz que a gente Tenha Que Usar Da solidariedade Da caridade Da compreensão Da tolerância Da paciência Para a gente poder interagir Nesses grupos todos No decorrer da nossa vida Então nós vamos fazendo amigos Vamos fazendo inimigos E quando estamos na dimensão espiritual Nós temos um contato Mais direto Assim com esses Com esses amigos Com esses inimigos E ao reencarnarmos Esses amigos E esses inimigos Não nos perdem de vista Não Continuam Sabendo onde nós estamos Embora com outra personalidade Então nós temos amigos Da mesma maneira Que nós temos inimigos Que às vezes Nos encontram aqui Numa encarnação De redenção Como é de todos nós Que a gente reencarna Para melhorar Para fazer o resgate De dívidas passadas E outras resistências Nós temos aqueles inimigos Que não querem o nosso sucesso Que não querem a nossa vitória Porque se acham injustiçados Se acham Se acham Que foram explorados Por nós E aí tentam Numa sintonia Que a gente possa Se encontrar Em nível Parecido com deles Aí sim Nós vamos receber Essa influência Vão nos influenciar Vão nos obsidiar E da mesma maneira Nós temos os amigos Espirituais Que quando reencarnamos Esses amigos Que não necessariamente São espíritos Que tiveram laços Com os sanguíneos Com os nossos Conosco Melhor dizendo Eles vão Vão nos ajudar Vão torcer Pela nossa vitória Vão tentar Nos intuir Em muitas coisas Como a gente faz No mundo material Quando a gente Como a gente faz Com os amigos Que a gente tenta ajudar Eles também Então são essas Afeições Que os espíritos Têm por certas pessoas Nós não nutrimos Sentimentos Maiores Ou melhores Por termos Laços com os sanguíneos Às vezes a gente gosta Tanto de alguém Que não faz parte Da nossa família Com os sanguíneos Como se fizesse A gente tem uma Sintonia tão boa Gosta tanto Daquela pessoa E é porque Em outras oportunidades Já tivemos Uma relação Mais estreita Quem sabe Até laços Com os sanguíneos Porque é para isso Que existem Os laços Com os sanguíneos Para que a gente Reforce Sublime Nossos sentimentos Desfaça Mágoa Desfaça Ódios E outras coisas Que a gente Possa resgatar Porque não parece Nada Mas a força Do sangue Também é poderosa Então a gente Tem ali Um núcleo familiar Onde estão reunidos Amigos e inimigos Principalmente Nas relações De pais e filhos Que é uma relação Conturbada Muitas vezes A gente percebe A gente percebe Que é difícil Demais Às vezes A relação Quem tem aí Três Quatro Filhos Pode ver isso Com um ou dois A dificuldade De conseguir Se relacionar Com um ou dois Filhos Completamente Que cada um É um Aí a pessoa Fala assim Ah Eu criei Todos iguais E no entanto Eles não são Ninguém é igual E ninguém cria Igual também Isso é uma bobagem Que a gente fala Porque na verdade Não é assim A gente cria Os nossos filhos De acordo Com as necessidades Nós não temos Filhos prediletos Não se trata disso De filhos prediletos Inclusive tem um texto Muito bonito Da Irma Uma americana Ela é até atriz Mas ela escreveu Um texto muito bonito Eu não tenho Esse texto aqui agora Mas eu tenho ele em casa Mas esse exemplo Me ocorreu Aqui agora Eu não trouxe Mas vai estar aí Dentro da nossa pauta E eu vou Vou separando Essas coisas Para trazer Que o filho predileto É aquele É aquele Que está cansado Até que ele descanse É aquele Que está doente Até que ele melhore É aquele Que apresenta Um problema Até que esse problema Deixe de existir Porque nós somos Espíritos encarnados Anjos encarnados Para eles Para os nossos filhos Então cada um Recebe Naquele momento Aquilo Do que necessita Então se ele está Se ele é uma pessoa Que tem uma Saúde Mais frágil E está sempre Com algum probleminha Ele recebe Uma atenção a mais Por essa razão E não porque O amor Dessa mãe Seja maior Por ele Não se trata Disso Então a gente Não cria Igualzinho Porque cada filho Tem uma necessidade Cada filho É de um jeito E a mãe Percebe isso E oferece Um atendimento Mais intenso Para aquele Determinado filho Porque ele está Precisando mais Mas o amor É igual Para todos Então essas Predileções Dos espíritos Conosco Também é assim Não é que nos ame Mais do que ama A outros Não É que às vezes Precisamos mais Estamos com uma Necessidade maior De atenção E eles vão Na medida Da nossa necessidade Mas também Do nosso merecimento Então um espírito Simpático Um espírito familiar Não necessariamente Teve laços Consanguíneos Conosco Não Ele pode ter sido Um grande amigo Nosso aqui Ou em outras vidas Teve laços Consanguíneos E não veio Na família Agora Porque não precisa Mais Porque a família Em planos de provação Expiação Como esse Nosso A família É justamente Para resgate Ela Para provação Mesmo É para provação E expiação Porque aí A força Da convivência Não só Da consanguinidade Mas da convivência Ajuda Melhora Se não Facilitar Vai dar oportunidade Da alma Resgatar Porque não é só Com a facilidade Que a gente aprende A gente aprende Também Com a contrariedade E muito E aprende muito Nós já falamos aqui De repente Na próxima No nosso próximo encontro Num domingo Que é um tema Que não está seguindo Um estudo sistemático Assim Poderemos até Abordar Novamente Essa questão Da perda Que é um dos grandes Ensinamentos Do espiritismo Nenhuma doutrina Que a gente Tenha contato Assim Que eu Pelo menos Tenha tido contato Me ensinou Tanto Quanto O espiritismo A lição Da perda Nenhuma Das que eu tive Contato Eu não estou dizendo Que ela é melhor Que as outras Que não tem outra Que explique mais Não Porque eu não conheço Todas Quem sou eu Mas assim Das que eu conheci Das que eu tive Oportunidade De manter Assim Algum contato Com a filosofia E tudo O espiritismo Foi quem mais Me ensinou Sobre a perda Né Quem mais Me esclareceu Sobre isso E mais Me confortou Aí A gente A gente aprende Ali Que a A gente aprende Dentro Com a doutrina Espírita A gente aprende Que a gente Consegue Evoluir Melhorar Muito mais Com as perdas Do que Com os ganhos Porque os ganhos Normalmente A gente acha Que a gente É uma obrigação Né É uma obrigação Dos céus Digamos assim É uma obrigação De Deus Nos presentear Nos dar Coisas boas Não é isso Deus não dá isso A ninguém Nem a tristeza Nem a alegria Mas como a dor Nos incomoda Muito A perda Nos incomoda Muito mais Que um ganho Então a gente Dá mais atenção A ela Embora Ela seja No caso Materialmente Falando Elas são maiores Do que os ganhos Mas espiritualmente Os ganhos São muito Maiores Que as perdas Né Mas é porque Isso aí Na nossa visão De mundo A gente tem Dificuldade De alcançar Né Mas Não importa Num momento Num momento Ou outro A gente Vai ver Que quantas Quantas Vezes A gente Encontra Famílias Que perderam Filhos Que perderam Amores Que perderam Afetos E Elas se Integram Em grupos De movimento Para melhorar A situação Que levou A doença Para pesquisas Sobre a doença Que levou Aquele amor Seu Aquele afeto Porque ela Sentiu O espinho Na carne Ela viu Quanto dói E não deseja Isso para ninguém Porque a gente Não deseja Para ninguém A perda De um ente querido É muito doloroso Ainda no nosso Nível de evolução É muita dor Né Que a gente passa Então não deseja Então olha só De repente Se não tivesse acontecido Aquela Aquela dor imensa Naquela família Pode ser que a família Não se tocasse Com uma dor Do outro E nós estamos Nesse mundo Para isso Para sermos Tocados Não só Pela dor Que acontece Dentro da nossa Casa Mas também Pela dor Que acontece Na casa Do nosso Vizinho Do nosso Colega de trabalho Do nosso Parente Né Do nosso Inimigo Que jamais A gente pode Ficar feliz Com a dor De alguém Seja ele Até um grande Inimigo nosso Nesse mundo Material Aqui De jeito nenhum Porque amar O inimigo Não é Ficar dando Abracinho Nem beijinho Porque isso É uma hipocrisia Porque a gente Não sente Isso por eles Após a gente Querer Estar em um Contato grande Mas é não Querer o mal É desejar o bem É ficar feliz Com as coisas Boas Que acontecem Com ele Porque isso É caridade Também Se há um choque Fluídico Para a nossa Presença Junto Com aquela Pessoa É uma coisa Agora Fora isso Aí O nosso desejo O nosso sentimento Jamais Pode ser ruim Com relação Com relação A quem Quer que seja Ou ao Que quer Que seja Não precisa Nem ser Pessoa A tudo Que existe A tudo Que faz Parte Dessa Criação De Deus Porque Deus Criou Tudo E todos Criou Tudo E todos Então tudo Merece Nosso respeito Merece A nossa Atenção O nosso amor O nosso afeto Porque o amor A gente já falou aqui É o instinto Elevado A altura Do progresso Feito Então ele está presente Em todos os lugares Em todas as coisas Em todos os seres Em todas as pessoas Então a gente recebe Isso de todos E é obrigação Nossa Também Oferecer A todos A todos Independentemente De qualquer Situação Ou sentimento Que a gente possa ter Com outra pessoa Então aqui Nesse capítulo Da afeição Dos espíritos Por certas pessoas Ficaram Nessas duas Questões Aqui Porque Quando nós Encerramos A nossa reunião Na semana passada Foi sobre A questão Da visão Espiritual De alguém Que nos quer Bem Que nos ama Com a nossa Dor Aqui na terra Contamos aquele caso Daquela mãe Que numa comunicação Na reunião mediúnica Ela deixou bem claro Ali que ela não estava Ela não citou isso Então se ela não citou É porque isso não estava Preocupando ela A questão Do problema de saúde Da criança Que ficou aqui na terra Quando ela partiu A criança Corria um risco De perder a visão Então ela não tinha A preocupação com isso A preocupação maior Que ela demonstrou Foi como Aquele Companheiro dela Que é o pai Da criança Estava reagindo Diante de tudo Diante da perda dela Diante do problema Do filho Isso é que Preocupava ela Então a gente Encerrou a nossa Reunião Sobre Com esse assunto E Kardec faz um comentário Dizendo que os espíritos Sabendo que a vida corporal É apenas transitória E que as tribulações Que a acompanham São meios de conduzir A um estado melhor Nossa vida é aprovação Expiação Para a gente poder melhorar Se afligem Mais pelas causas morais Que podem distanciar-nos Desse estado Do que pelos males físicos Que são apenas passageiros Então os males morais Podem nos afastar Da perfeição e da evolução Os males físicos Nos aproximam disso Quando são Vivenciados Com compreensão Com tolerância Com paciência E acima de tudo Com resignação Que já falamos Sobre essa questão Da resignação Que não é uma acomodação Não é acomodação A resignação É uma compreensão Da resignação Nasce a resiliência Que faz que a pessoa Reaja Diante de um problema Que ela Apesar do problema Ela reage E ela Consegue Se reerguer Não é Então precisamos Ser resilientes Mas só seremos assim Se ficarmos resignados Diante do problema Que a gente está passando Senão a gente não consegue Não é Porque a revolta Nos impede De enxergar melhor As coisas Kardec Continua nesse comentário Dizendo Os espíritos Poucos se importam Com os infortúnios Que só afetam As nossas ideias mundanas Como fazemos Com as aflições Poeris da infância Os pais Não se preocupam Tanto Com aquele chorinho Da criança Porque Ela Alguém pegou O brinquedinho dela E vai Não quer entregar Ou porque ela Se machucou Deu um cortezinho Ou então Ralou o joelho Os pais acalentam Os pais Ajudam Abraçam Dão beijinho No dodói Mas sabem Que aquilo ali Não significa nada Vai melhorar Vai passar Mas entendem A dor Daquela criança Mas não se preocupam Que aquilo ali Pode dar um problemão Não cuidar Claro Porque se também Não cuidar Pode até dar Uma infecção Uma coisa Mas não tem Aquela preocupação Com coisas Grandiosas Porque não são Então os espíritos Também Agem assim Conosco Porque nós Somos muito Crianças Diante Da espiritualidade Superior O espírito Que vê Nas aflições Da vida Um meio De adiantamento Para nós Considera-as Como a crise Momentânea Que deve salvar O doente É o remédio Amargo Que salva O doente A mãe Quando leva Um bebê Para tomar Uma vacina Sabe Que ele Vai chorar Vai ficar Doído No local Vai ficar Enjoadinho Pode até Ter uma Reaçãozinha Ruim A vacina Mas ela Não se importa Nem um pouco Com aquilo ali Vai cuidar Mas não vai Se preocupar Com aquilo ali Não vai se importar Com aquele chorinho Não vai deixar De levar Por essa razão Porque a criança Vai chorar Não Porque ela Sabe Que aquilo ali É uma dor Pequena Para evitar Uma dor Enorme Não é É um problema Para evitar Um muito maior Então ela Sabe disso E os espíritos Também sabem Que os problemas Que nós passamos No mundo São muito pequenos Perto Dos benefícios Que nós vamos Ter Se Vivenciarmos Esses problemas Com Resignação E compreensão Compadecem-se Dos nossos Sofrimentos Como nos Compadecemos Dos sofrimentos De um amigo Mas vendo As coisas De um ponto De vista Mais justo Aprecia-os De maneira Diversa E enquanto Os bons Reerguem A nossa coragem No interesse E os inimigos Nossos Nossos Vão Vão Ficar Piorando O nosso Desespero Vão Ficar Incitando Pensamentos Que podem Nos fazer Sofrer Mais A perda Daquela Criatura Por isso Que às vezes Quando acontece Uma perda Na família Algumas Algumas Bem mais Rápido Aí vem Outra pessoa E fala Assim Parece que Fulano Nem ligou Pela perda Do outro Não é Bem assim É porque Ele está Compreendendo A situação Está entendendo E está Recebendo Ajuda Dos amigos Espirituais Enquanto Que às vezes A outra Pessoa Não consegue Abrir-se Para essa Ajuda Boa Ela fica Dando vazão As influências De espíritos Inferiores Que pioram O seu Desespero A ponto Dela querer Morrer Aí começa A não querer Se alimentar Aí não Dorme Não dorme Por quê? Porque não consegue Vivenciar Aquele momento Bom Que os amigos Estão tentando Oferecer E isso Prejudica Muito A pessoa Então a gente Precisa Compreender As coisas E tentar Orar Fazer prece Receber ajuda Dos amigos Que estão Sempre a nos ajudar Não só os encarnados Quanto também Os desencarnados Na 488 Kardec Pergunta assim Nossos parentes E nossos amigos Que nos precederam Na outra vida Tem mais simpatia Por nós Do que os espíritos Que nos são Estranhos Qual seria a resposta? Tudo que a gente Já aprendeu aqui Claro que sim Então eles dizem assim Sem dúvida Claro Quando nós vemos Um amigo nosso Em dificuldade Nós vamos ter Muita preocupação Com ele Nós vamos Ter atenção Porque quando a gente Não conhece Uma outra pessoa Não significa Que a gente Vai negar A ajuda Mas se a gente Não está Às vezes Nem sabendo Do problema Daquela pessoa Mas a gente Está sabendo Do problema De um amigo A gente trata De logo Querer ajudar E fazer alguma coisa Por essa pessoa Então eles dizem Que sem dúvida E frequentemente Vos protegem Como espírito De acordo Com o seu poder Isso é ótimo Essa afirmação aí Essa última Frasezinha Dessa resposta Dos espíritos É valiosíssima Para a nossa conduta De acordo Com o seu poder Isso vale Muito a gente Entender Porque Não podemos Ficar pedindo Ajuda Dos nossos Parentes Ou amigos Desencarnados Que foram Segundo o nosso Julgamento Muito bons Aqui na terra Que eram Nossos amigos De verdade Nós não Podemos Pedir Ajuda A eles Porque nós Não sabemos Qual é O seu poder De ajudar Nós não Sabemos Às vezes Eles não Estão em condições De nos ajudar Por N motivos Não por não Terem sido bons Ou por estarem Em sofrimento Não Eles estão Se adaptando A vida Na dimensão Espiritual E isso Não ocorre Tão rápido Assim Alguns espíritos Demoram Muito Alguns Espíritos Da mesma Maneira Que quando Nós Estamos aqui Na terra E perdemos Um ente querido Para A dimensão Espiritual Perdemos Nesse sentido Que ninguém Perde Ninguém Mas perdemos A presença Física dele Da mesma Maneira Que é muito Difícil Para a gente Aguentar Isso É muito Difícil Para a gente Se reerguer A saudade É muito Grande A dor Da perda É enorme Parece uma dor Que não vai acabar Quantas Vem agora Nesse Com Esse Sato de relacionamento Na internet E tudo Agora Veio aí o dia Dos pais Pessoas Que já tiveram Que já estão Convivendo Com a ausência Desse pai Há muito tempo Falam ainda Do tamanho Dessa saudade Do tamanho Dessa dor Parece uma dor Que não passa Para outras pessoas Parece que aumentou Com o tempo Então cada um Recebe de uma forma Diferente Isso Tem pessoas Que não se recuperam Da perda De alguém Não se recuperam E acabam Morrendo Por causa disso Porque elas vão Ficando tão Deprimidas Deprimidas Que elas adoecem E morrem E o pior De tudo Não encontram Com esses afetos Com facilidade Quando vão Assim Porque a dor Da inconformação É tão grande Que fez Que essas pessoas Adoecessem E morressem Antes da hora Ah, mas isso pode Claro que pode É um suicídio Indireto É o mesmo Suicídio Que acontece Por causa Dos vícios Por causa Dos Das imprudências Das negligências Uma pessoa Vai antes Da hora Por causa Disso É diferente De um suicídio Direto Que a pessoa Se mata Tomando um remédio Dando um tiro Em si mesmo Alguma coisa assim Se jogando Na frente De um carro Isso é um suicídio Direto Agora Nós temos Os suicídios Indiretos Que são provocados Pela nossa Má conduta Na terra Com o nosso corpo A negligência E a imprudência Com o próprio corpo Com a própria saúde Aí vai antes Da hora E com Essa partida Antes da hora Nós não vamos Entrar tão bem Assim na dimensão Dos espíritos A ponto de sermos Recebidos Por aqueles Que lá já Se encontram Num estado bom Né É Isso é muito sério Às vezes a pessoa Pensa Ler alguma psicografia Algum livro Psicografado E a morte É colocada De uma maneira Tão romântica Que a pessoa Quase que deseja Né Quase que deseja Ah, mas eu não tenho Mais medo da morte Porque aí Quando a pessoa fala A gente fala Olha, estuda o livro Dos espíritos O livro dos médios Céu e o inferno Dá uma lidinha Aprenda isso lá Porque aqui Na codificação espírita No pentateuco espírita Está a realidade do espírito Na dimensão espiritual Não vamos achar Que a gente Que a gente vai Que a gente vai desencarnar Sacudir a poeirinha As moléculas Do corpo físico Adentrar numa vida Feliz Na dimensão espiritual Que isso não é assim Pode ser Dependendo Da compreensão Da alma Da tarefa Que ela desempenhou Aqui Com Com Né Com resignação Com paciência Cumpriu totalmente Mas é difícil Da mesma maneira Que as vezes A gente vai desempenhar Um trabalho físico Que é difícil Naquele trabalho Que a gente está fazendo A gente encontrar Um resultado 100% bom Né Não é difícil É difícil Então é difícil Aqui na terra Um espírito Vivenciar Todas as suas experiências As suas provações As suas expiações E não ter nada Não ter feito nada de errado Né Não acumulou dívida E fez 100% Tudo que tinha que fazer Não é muito fácil não O espírito Sempre progride Alguma coisa Mas é muito difícil Ele progredir Completamente Cumprindo todas As tarefas Que ele aqui Veio realizar Primeiro porque A escolha das provas Foi feita Com a visão espiritual Aí é tão comum Quando aqui A gente passa Pelas nossas dificuldades Falar Ah eu não escolhi Isso pra mim não Porque eu não podia Ser tão bom Pra escolher um negócio Desse pra mim Escolheu Só que escolheu Com a visão espiritual E não com a visão Atraente Do mundo Né Que Que nos convém Aqui Então a gente tem Dificuldade demais E todas as vezes Que nós nos revoltamos Diante das nossas Provas e expiações Nós estamos Demonstrando Que não estamos Cumprindo bem A nossa tarefa E aí Isso prejudica Não é A nossa Estabilidade E a nossa Reintegração A dimensão Dos espíritos Como As vezes Uma obra Psicografada Nos mostra Com aquele romantismo Com aquela bondade Não é bem assim Tudo Tem um preço A se pagar E nós temos Que pagar Esse preço Né Nós temos Que merecermos As coisas Senão Elas não vão Acontecer Da maneira Que a gente Espera Né Na 488 Desdobrada Porque essa Que a gente Falou É a 488 Né Que sem dúvida Esses espíritos Nos protegem Sem dúvida Eles nos protegem Mas eles nos protegem Mas não podem Agir por nós Não podem Agir por nós Eles nos protegem Eles nos ajudam Eles nos entusam Mas não podem Agir por nós Nós temos Livre arbítrio Isso foi a grande Foi o grande Presente De Deus Para nós Né Então na 488 A Kardec pergunta São eles Sensíveis A afeição Que lhes Conservamos Agora ao contrário Né Eles nutrem A afeição Por nós Eles nos ajudam Eles nos protegem E daqui para lá É também assim Né Eles são sensíveis A nossa saudade A nossa saudade A nossa admiração Né Porque muitas vezes Quando a gente se refere A um amigo que partiu Né Alguém que a gente gostava muito A gente fala Poxa que saudade Que eu tenho Porque era tão legal Essa pessoa era tão bacana Na minha vida Me ajudava Era tão boa Né Será que eles são sensíveis a isso? Eles recebem esse carinho Esse pensamento bom Né Esse amor que a gente Na nutre por eles Eles recebem isso E eles respondem assim Muito sensíveis Olha só Adoro os advérbios Porque os advérbios Dão Algo a mais Né Naquele adjetivo ali Naquela qualidade Muito sensíveis Não são só sensíveis São muito sensíveis Mas esquecem aqueles Que os esquecem É natural Claro que é natural Ora Você tem alguém Que você até gosta No mundo material Né Um amigo E Às vezes Esse amigo muda De cidade Ou de país Ou até não Né Até mudou De bairro E você não tem Mais aquele contato Você acaba Não mantendo Muito Essa relação Com ele Como tinha Antes De amizade E acaba sendo Esquecido Esquecendo E sendo esquecido Por quê? Tem um ditadinho Eu sei que isso Não é muito Aconselhável Na oratória A gente ficar ditando Coisas Né Ditos populares Mas tem hora Que eles se aplicam Muito bem Quem muito se ausenta Fica esquecido Isso é verdade Então Nós não podemos Nos ausentar Nós temos que estar Presentes De alguma forma Se não for Fisicamente Com Uma cartinha Olha Cartinha Hoje Falar em cartinha Hoje Meu filho Quase que Me esgana Cartinha Mãe Que cartinha Eu digo assim Olha Receber uma cartinha Escrita A mão Colocada no Correio É muito amor Gente Porque entrar Na internet Ou até pegar Uma coisa pronta Botar lá E mandar Para um amigo É legal Está sendo É a tecnologia Não é É bom É legal Sim É uma lembrança Não deixa de ser Mas Não dá muito trabalho Né Já está pronto A gente tira Ali Recorta Cola É rápido Agora Vai Escrever Uma mensagem De coração Num papelzinho Bonitinho Quem sabe Até com uma florzinha Feita por nós A gente fazia tanto isso Antes Né Ainda botava um cheirinho Do nosso perfume Ali E aquela cartinha Chegava com o nosso cheiro Né Do nosso jeito Com uma palavra Que a pessoa que recebeu Sabe que foi escrita por nós Porque nos conhece Sabe E chegar pelo correio Porque você vai fazer isso tudo Você vai sair da sua casa Você vai até um correio Você vai postar essa carta lá E ele vai receber isso lá Na casa dele Não tem Nada Isso é imbatível Não há e-mail Não há whatsapp Não há nada Que substitua isso É bom demais Né É bom demais É igual uma receitinha Culinária Eu tenho caderno de receita Meu filho tem horror Quando eu abro aquele caderno Perto dele Porque ele fala Mãe agora é tudo No computador Eu falei Eu adoro meu caderninho de receita Manchadinho Com uma Manchadinha De uma manteiguinha Por quê? Eu estava fazendo Aquela receita Naquela hora Que sujou ali E foi muito bom Porque eu não fiz Para mim Com certeza Eu fiz Para receber alguém É bom demais Isso Aí você passa Aquela receita Para alguém No lugar de você Passar pelo computador Você escreve Num papelzinho Né Num papelzinho Olha Entrega para aquela pessoa Ela pode até Não dar importância Mas escreveu Com a sua mão Por que que os manuscritos São tão valiosos? Por quê? Porque foram escritos Pela pessoa Ela botou a energia Dela ali Ela botou A vontade O carinho Isso é que conta É isso que conta Então a gente Não pode deixar Que a tecnologia Nos endureça Tire a nossa sensibilidade O nosso carinho Pelas pessoas Né Não pode esquecer Eu tenho até uma amiga Que eu brinco com ela Porque ela anda Muito ocupada Aí eu falei Que eu vou fazer um protesto Só que eu não vou fazer protesto Lá na internet Eu vou fazer escrito E vou entregar em mão Né Procura-se uma amiga Que não seja virtual Né Que possa sair Para tomar um cafezinho Né Para tomar um chazinho Ou um vinhozinho Nas noites mais frias Né E conversar Olhando no olho Porque isso é muito bom E na hora do abraço Não vou botar carinha com beijinhos Eu vou dar esse abraço E esse beijo É diferente É muito diferente Vé Então a tecnologia é ótima É maravilhosa Mas a gente não pode deixar Que isso substitua A pessoa Que aquela carinha Cheia de beijinhos Substitua o beijo Porque ele é importante O abraço O contato físico O olho no olho Isso importa Né Então isso que importa A gente não pode deixar Essas coisas morrerem Então quando nós gostamos De alguém A gente tem que se fazer Presente De alguma forma Porque os espíritos Se fazem presente Na nossa vida Né Nos trazendo carinho Atenção Intuição Querem ver O momento Que vocês podem reconhecer Às vezes vocês estão em casa Com alguma coisinha Até Uma tristezinha Aqui Ou uma Sabe Um pensamentozinho Ruim Ou então Quem sabe Um problema sério mesmo Acontecendo De repente De repente a gente Pensa em alguém Que já foi Do nada Fica Fica a cabeça Faz favor A gente estava demorando Não estava Pensei que ela ia apontar a pessoa Não se assustou não né Pois é Pois é Aí A gente lembra De alguém Que partiu Aí dá sim Uma saudade Mas ao mesmo tempo Dá um confortinho Alguma coisa acontece Ali Que nos mostra Que a gente Está recebendo Aquele carinho De alguma forma É só a gente Estar sensível Mas o problema É esse É que a gente Não fica Quando a gente Está com problema A gente se desespera Não pode Não pode O problema Vai existir Sempre um A gente vai ter um problema Mas todos eles Vão se resolver Se eles não se resolverem Na atual encarnação Eles vão se resolver E na próxima Quando a gente partir Mas não adianta Desespero Porque ele está lá O desespero Não vai fazer Que ele suma Que ele desapareça Vai fazer Com que a gente Não receba a ajuda Que a gente precisa Que a gente Não consiga Perceber A presença Daquele amigo Daquele afeto Que pode Nos ajudar É por isso Que o sono É bom A gente dorme Com probleminha Grande Acorda Com umzinho assim Ou até nem Existe mais Porque ao nos emanciparmos Entramos em contato Com esses espíritos Que vão nos mostrar Saídas Soluções Ou vão puxar Nossa orelha E falar Por que você está Vendo um problema aí Não é problema Isso é para te ajudar Aí a gente acorda Mais satisfeito Porque a gente Teve contato com eles Então a gente tem Que valorizar As pessoas Que vivem conosco Os amigos Também os inimigos Porque amigo A gente sempre fala Costuma Não ver nossos defeitos E quando vê Tem medo de falar E perder o amigo Mas olha só Isso é mais um problema Que a gente tem Que resolver Porque o amigo Nos quer bem Se está apontando Um defeito É porque ele está Existindo E está nos fazendo mal Então a gente Não pode ficar Se aborrecendo Se milindrando Com aquela Crítica Que é para o nosso bem É igual um pai Que critica Alguma coisa De um filho Desde quando ele vai Querer o mal do filho Não vai Mas ele também Não pode ser conivente Com certas coisas Ele tem que estar presente Mas não pode ser conivente Ele tem que fazer Com que a pessoa Se corrija E aí Esse também É um papel De um amigo Então com certeza Está aqui Muito sensíveis Mas esquecem Aqueles que os esquecem Então vamos guardar Isso aí Quem muito se ausenta Fica esquecido E é verdade Não é só esquecido Da terra Dos amigos terrenos Mas também Dos amigos Da dimensão espiritual Aí a gente entra Nesse capítulo aqui Que também Continua fazendo Muito carinho Anjos da guarda Espíritos protetores Familiares ou simpáticos Questão 489 Leiam em casa Olha Eu sempre Li muito O livro dos espíritos Essas questões Até para poder fazer Uma exposição De acordo com a doutrina E não com o que eu penso Para a gente poder ser O mais fiel possível E eu passei E eu passei tantos anos Lendo isso E não vi Uma coisa Que há cerca De uns 3 anos Eu vi 3 ou 4 anos Eu vi Sobre Anjos da guarda Kardec pergunta Assim Há espíritos que se Ligam a um indivíduo Em particular Para o proteger Porque aqueles Que a gente Viu até agora Não são Em particular São espíritos Que nos ajudam Ajudam a todos Que eles desejam Que eles Eles não estão Particularmente Designados Para fazer A proteção De alguém Digamos Um guarda-costas A gente tem Um Precisa De uma proteção Maior Contrata um guarda-costas Que vai Conosco Para todos os lugares E vai nos proteger Seria um anjo Da guarda encarnado Ali para nos ajudar Se ele vir Alguma coisa Com alguém Ele pode Interceder E ajudar Mas nós Somos Aquele Foco dele Que ele foi contratado Para nos ajudar Então é em particular É uma tarefa dele É um trabalho Ele está ali Contratado Para isso Então os espíritos Respondem Sim O irmão Espiritual Esse irmão Espiritual Não é É um irmão Porque é um espírito Filho de Deus Como nós somos Nós somos Todos irmãos Todos irmãos É o que chamais O bom espírito Ou o bom gênio Que é Um espírito bom Aí Kardec Pergunta Que se deve entender Por anjo da guarda E eles respondem O espírito Protetor De uma ordem Elevada Isso tem tudo a ver Essa última frasezinha Aí ó Frase De uma ordem Elevada Então Isso significa Que não existe Anjo da guarda Fraco Não é Não tem Anjo da guarda Fraco Ah eu vou acender Uma velinha Para o anjo da guarda Gente Não estamos criticando Ninguém Nem nada Porque cada um Faz aquilo Que acha que deve E ninguém é pior Ou melhor Por essas coisas Não Porque tem uma prática Porque tem um hábito Não estamos Só estamos aprendendo Com os espíritos Que isso não tem Muito Não alcança Aquele objetivo Que a gente imagina A vela A gente já falou aqui Ela é A representação Simbólica Da luz Ela simboliza É uma Ela clareia Não é Se a gente acende Uma vela Na escuridão Ela vai clarear O ambiente Físico Ela vai clarear O ambiente Físico Jamais Ela vai clarear Um ambiente espiritual Porque ela é Física É uma Claridade É um Um fenômeno Físico Tem um pavio ali Vai botar um foguinho Vai acender E é fogo É um elemento Mas não dá Claridade Ao espírito Que necessita De luz Porque a luz Que esse espírito Necessita A claridade Que ele necessita É o conhecimento É a compreensão É a luz Do conhecimento Então ela é Apenas simbólica Então faz mal Acender vela Para a anjo de guarda De forma nenhuma Não faz mal É uma simbologia Não faz mal Mas também Não tem ação Para o anjo da guarda Pode ter ação Para aquela pessoa Que como a gente Já falou aqui Na questão até Das simpatias Dos amuletos Ela Ela extravasa Ela libera Sua energia Através de algumas Práticas ritualísticas Ela Precisa disso Ah é inferior Por causa disso Não Claro que não Ela criou esse hábito Para ela E é assim Então quando ela faz Uma prece Para o anjo da guarda Dela Ela precisa De acender a velhice Ela acha que não vai Alcançar Então ela É uma forma De ela canalizar A energia dela Para ela se ligar Com o seu espírito Protetor Mas o espírito Protetor É de ordem Elevada Ele nunca Fica fraco Né Tem que Eu tenho que fazer Prece Meu anjo da guarda Meu anjo da guarda Está fraco Não Ele não é fraco Ele não está fraco E não vai ficar Nunca Ele é de ordem Elevada É um espírito Bom Nós não somos Nós somos espíritos Inferiores O anjo da guarda É um espírito Superior Ele não é igual a nós Ele não nutre mais As nossas paixões Os nossos sentimentos Inferiores Ele não tem mais Nada disso Senão ele não poderia Nos aconselhar Ele não poderia Nos ajudar Porque ele também Tem essas coisas Como que ele vai falar Que a gente não pode Ser egoísta Se ele é também Não Ele não tem mais isso Ele é um espírito De ordem elevada Olha Saber Que nós recebemos Um colinho Um carinho Uma atenção De um espírito De ordem elevada Só nosso Aí até o nosso egoísmo Inferior Fala alto Né? Nosso orgulho A nossa vaidade Que estão aí Exacerbados A gente acha Que isso é É muito legal Mas todo mundo Tenceu Todas as pessoas Tem esse espírito De ordem elevada Junto delas Não precisa estar ali A tirar colo Não Os espíritos Viajam pelo pensamento E eles não tem que estar Fisicamente grudados Conosco Para nos proteger Não Eles são espíritos elevados Eles estão ligados A nós Pelo pensamento Qualquer coisa Eles estão Para nos ajudar Eles têm essa Essa tarefa Esse trabalho Na 491 Essa aqui Foi a tal Questão Que eu passei Anos Por ela E não atentei Para um detalhezinho Aqui, né? Eu entendi A função Do anjo da guarda Mas está escrito Aqui isso E eu não tinha visto Durante várias vezes Que li, né? O espírito É Qual a missão Do espírito Protetor Do anjo da guarda Aí está aqui, ó Prestando bem atenção Na resposta Em casa Lê de novo A de pai Para com os filhos Isso já responde Muita coisa, né? Conduzir O seu protegido Pelo bom caminho Ajudá-lo Com os seus Conselhos Consolá-lo Nas suas aflições E sustentar A sua coragem Nas provas Da vida Eu não tinha Prestado tanta atenção Nessa resposta Eu não tinha Que a gente Aja assim Que o nosso Espírito protetor Vai nos livrar De tudo A tarefa deles é essa É nos proteger E quando acontece Alguma coisa Ruim Às vezes O nosso pensamento É esse Onde estava o anjo Da guarda Dessa criança A gente se refere Muito Que a gente Liga muito A essa questão De anjo Da guarda A criança Não Ele está presente O tempo todo Ele vai nos seguir A vida toda Vai nos ajudar Vai nos tutelar A vida toda E às vezes Depois da morte Como eles vão explicando Aqui Então eles não estão A função A tarefa Do anjo Da guarda Não é nos livrar Da dor Que tivermos Que passar Do sofrimento Que tivermos Que ter Ele não vai Nos livrar disso A resposta É muito clara Está aqui A de um pai Para com os filhos Conduzir o seu Protegido Pelo bom caminho Com os seus Conselhos Com as suas Intuições Da mesma maneira Que um pai faz Ajudá-lo Com os seus Conselhos Consolá-lo Nas suas Aflições Então isso quer dizer Não vão nos livrar De aflição Nenhuma Assim como um pai Nunca vai Poder livrar Os seus Filhos De uma Aflição Eles não Podem Quem Quem dera Quem aqui Não morreria Pelos seus Filhos Não sofreria Pelos seus Filhos A dor deles Passar para nós Quem não faria isso Claro que faríamos Porque o nosso Amor é incondicional E a gente Pegaria para nós Mas a gente Não pode Porque é deles A dor Aí a gente Faz o que Acalenta Consola Dá colo Protege É o que eles Fazem Porque nós Somos anjos Da guarda Encarnados Mas nós Temos o anjo Desencarnado Que é aquele Espírito Protetor Que vai nos Ajudar Consolar Nos Nas nossas Aflições Sustentar A nossa Coragem Nas provas Da vida Igualzinho Que um pai Faz Quando a gente Recebe Aquele bebê Na nossa Casa Aquele hóspede Da dimensão Espiritual Que é um hóspede Eles não são nossos A única certeza Que a gente tem É que um dia Eles vão partir Eles vão embora Um dia A gente torce Para ser Depois da gente Que pelo Nosso desejo Mãe nenhuma Pai nenhum Deveria Fazer a vigília De um filho Sepultar o corpo De um filho A gente pensa assim Mas A vida Não tem Essa lógica As necessidades Kármicas Estão presentes Na vida De todos nós E nós Fazemos As nossas Escolhas Ao reencarnar Mas Quando nós Temos Que passar Um momento Muito triste De ver Um filho Passar por uma Dificuldade Muito grande A gente não Pode Painhar O sofrimento Dele Para nós A gente Não tem Como Não tem Esse potencial A gente Pode Auxiliar Ajudar Confortar Mas não Pode sofrer Por eles A dor Deles A gente Vai sofrer Com eles Mas por eles Não Não tem Como E o anjo Da guarda Não tem Essa tarefa De nos Isentar Da dor Nem do sofrimento Ele tem A tarefa De nos Sustentar Nesse momento De nos ajudar De nos acolher De nos proteger De nos incentivar Dar coragem Para a gente Enfrentar A nossa Dificuldade É com Essa questão Que a gente Encerra A nossa Reunião E em Casa Deem uma Olhadinha Em todo Esse capítulo Aqui De anjo Da guarda E para A semana Que vem Não vai ser Essa sequência Não sei Terezinha Não sei se ela Vai querer dar Essa sequência Terezinha Vem fazer A nossa Reunião Semana Que vem E aí Se ela Não quiser Seguir Isso aqui A gente A gente Retoma Na outra Semana Sobre Essa questão E até lá TV de casa TV de casa Olha só Ela Esse assunto É tão legal É tão bom Que vai dar 4, 8, 9 Até Tem coisa Até A 5, 2, 1 Tem coisa Para a gente estudar Então que vocês Fiquem em excelente Companhia Desse assunto E semana Que vem Na excelente Companhia Da nossa irmã Que vem aqui Fazer o nosso estudo Muita paz Para todos Que vocês Recebam Toda a orientação Os conselhos Do anjo Da guarda E aproveitem Isso Porque vocês Vão ver Que tem aqui Um momento Que eles falam Sobre isso No meu Está até destacado O espírito Protetor Diz que a gente Incomoda eles Muito pouco Pedindo Mas dá um trabalho Enorme Porque a gente Faz muita bobagem E eles Vão nos proteger De todo o mal Que não tivermos Que passar Aí eles vão Nos proteger Mas a gente Tem que estar Aberto a essa Intuição Do contrário A gente não recebe E não ouve O conselho Muita paz Para todos Muita paz